Eu amo esta mulher, anda, bota fogo! E esse é o Carlinhos Jesus, vamos estar juntos, 1, 2, 3 de novembro, aí em Juiz. No quinto encontro estadual de dança, aí em Juiz. Vamos ter oficinas de dança comigo e com a Ana, tudo grátis, gente. Cursos, mostras competitivas e também vamos dançar, tudo gratuito, não percam essa. Dias 1, 2 e 3 de novembro, venham!